Acorde-se sempre com duro nas articulações e pela manhã já tenho que tomar tantos comprimidos. Agora tenho Volta Arena e Mulgelex. A sua fórmula altamente concentrada atua diretamente na zona inflamada da articulação, proporcionando um alívio duradouro até 12 horas. Descobre a alegria de viver nos pequenos movimentos do dia-a-dia. Volta Arena em Mulgelex. 12 horas de alívio da dor. Volta Arena. A alegria do movimento. Foi removida a proteção da estátua de Eusébio da Silva Ferreira no mesmo dia em que se fala da ida do Pantera Negra para o Panteão Nacional. Eusébio da Silva Ferreira está muito próximo de se juntar a nomes como Amália Rodrigues e Sofia de Melo Breiner. O corpo do Pantera Negra será transladado em breve para o Panteão Nacional. Os adeptos acham que esta é uma justa homenagem. Acho que nem devia ir à discussão ou à discussão política para entrar diretamente no Panteão. Eu acho que sim. Acho que é uma figura pública portuguesa que devia lá estar. Isso devia ser. Também em mudanças esteve a estátua de Eusébio. A proteção foi removida e todos os cascóis, flores e bandeiras foram transferidos para o Museu do Colube Encarnado. Fernando Silva, uma velha glória do Benfica, chegou a treinar sobre as ordens do Pantera Negra e confessou a importância desta mudança. No fundo, o Eusébio era isto, era a estátua que está aqui para toda a gente ver, apesar da homenagem da população, do povo. Era uma pessoa única, como uma pessoa humilde, muito humilde. A proteção foi removida, mas a estátua permanecerá à entrada do Estádio da Luz. Eusébio da Silva Ferreira morreu no dia 5 de janeiro de 2014, mas vai continuar no coração de todos os adeptos.